A 24ª reunião da aviação de asas rotativas, ordenada pela 2ª Força Aérea, trouxe para Campo Grande representantes de 7 esquadrões de helicópteros da Força Aérea Brasileira, além do Parasar. Durante a reunião, foram realizadas palestras e simpósios, que ajudaram a aprimorar o conhecimento operacional dos pilotos e tripulantes da aviação de asas rotativas. O evento foi encerrado com a solenidade de comemoração ao Dia da Aviação de Busca e Resgate, que contou com a presença do Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Junit Saito, entre outras muitas autoridades. A solenidade marcou ainda a incorporação do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento, conhecido como Parasar, a base aérea de Campo Grande. Os pastores passam agora a integrar a família da sentinela alada do Pantanal. Foram ainda entregues medalhas Nero Moura a comandantes e ex-comandantes de unidades aéreas. Os pastores passam agora a integrar a família da Aviação de Busca e Comandante da Aviação de Busca e Comandante da Aviação de Busca. Comandante da Aviação de Busca e Comandante da Aviação de Busca.